Como sempre, sejam todos bem-vindos ao décimo ano da CPFL Cultura e da gravação do programa CPFL, Café Filosófico CPFL. Hoje daremos continuidade ao módulo Sete Prazeres Capitais, de curadoria do historiador Leandro Karnal. Lembrando que nesse módulo discutiremos em cada programa um dos pecados capitais sob o olhar atual. No programa de hoje teremos o curador falando sobre o tema O Pecado Envergonhado, a Inveja e a Tristeza sobre a Felicidade Alheia. Leandro Karnal é historiador, doutor em História Social pela USP, já foi curador de diversas exposições como a Escrita da Memória, colaborou na elaboração curatorial de museus como o Museu da Língua Portuguesa e atualmente é professor da Unicamp. Escreveu diversos livros como o Teatro da Fé, Histórias na Sala de Aula, Estados Unidos, A Formação da Nação e Conversas com um Jovem Professor, entre outros. Alguns deles estão à venda aqui, na Livraria da Vila, como lembramos antes, e o professor poderá autografar os livros no final da palestra. Após o encontro, o convidado responderá as questões do público, portanto vão pensando um pouco e desliguem os celulares, por favor. Sem mais, chamamos ao palco o convidado de hoje. Vamos recebê-lo com aplauso mais uma vez. Bem, gente, boa noite. Informaram-me que nós temos aqui em cima cerca de 200 pessoas e lá embaixo 150. E que a fila começou 20 para 5 da tarde. Sinal de várias coisas. Interesse das pessoas na cultura, falta de opções em Campinas também. E, acima de tudo, que o tema e a temática que nós vamos tratar hoje são coisas de grande relevância. Eu agradeço ao convite da CPFL para mais este evento, que me traz profundo prazer. E hoje eu vou tratar de um dos pecados ou características capitais, talvez das mais relevantes, que é a inveja. Primeiro lugar, antes de chegar a qualquer definição sobre inveja, distinção importante, eu quero fazer um levantamento entre todos nós que estamos aqui. E eu gostaria que levantasse a mão, sem nenhum problema, não vão responder nenhuma pergunta. Quem acha aqui que em algum momento da vida já foi alvo de inveja? Eu vou levantar junto, para animá-los. Muito bem. O braço é só a pegadinha. Vai assim, quem foi alvo de alguma inveja. Não é nenhuma pegadinha, não vai derivar nada. Maioria absoluta. Momento seguinte, para justificar o título que eu encontrei para o nosso encontro, eu quero perguntar quem daqui é invejoso. Uma plateia psicanalizada, não é uma plateia que reconhece. Porque ao contrário dos outros pecados que nós tratamos, como desde o primeiro orgulho, semana passada tivemos sobre a questão da ira, já tivemos as questões como avareza, ao contrário dos pecados seguintes que também teremos, teremos ainda a gula e teremos também a luxúria, a inveja em geral é um pecado envergonhado. Nós temos certo orgulho dos pecados anteriores. Muita gente me diz que desce a mão mesmo. Se atravessar a sua frente, fica irado. Orgulhar-se da luxúria é uma das características mais antigas dos homens em particular. As mulheres só se orgulham privadamente, mas os homens se orgulham abertamente. Eu gosto mesmo, eu faço, eu pulo a cerca, como se fosse um triátulo assim. Eu faço absolutamente. Orgulhar-se da gula, tem gente que diz que cai de boca num pudim, adoro, eu como mesmo. Não gosto dessa gente anorexica, eu caio de boca mesmo. A preguiça é um orgulho generalizado, eu adoro dormir. Mas dizer assim, eu invejo, eu tenho uma profunda inveja das pessoas, isto é mais difícil. Porque a inveja é vergonhosa e nós vamos talvez entender hoje porquê. Eu quero começar fazendo uma distinção importante para nós entre inveja e cobiça. Cobiça é desejar as coisas dos outros. Cobiça é vontade de ter o que os outros têm. A cobiça pode ser negativa, resultar em outros defeitos como roubo, etc. Mas a cobiça não precisa ser só negativa. Eu posso dizer, gosto tanto da casa que fulano tem que farei uma igual para mim. A inveja não. A inveja é sempre negativa. Dizer que existe inveja branca, em primeiro lugar, traz-se do racismo brasileiro. Ela é boa, ela é branca. Como se os grandes homens que destruíram esse país não fossem governantes brancos. Mas dizer que existe uma inveja branca é não entender o que é inveja. Inveja nunca é positiva. Inveja é sempre tristeza pela alegria alheia. Isto nunca pode ser positivo. Inveja não é vontade de ter o que os outros têm. Isso é cobiça. Inveja foi definida por Tomás de Aquino como tristícia de bones alienes, tristícia alienum bonum, se vocês preferirem. Tristeza pela felicidade dos outros. Exultação pela sua adversidade. Aflição pela sua prosperidade. Primeira característica da inveja, ela não se trata da vontade de ter o que o outro tem. Esta é a pura e absoluta cobiça. A inveja é a tristeza que o outro tenha. E isso é completamente diferente. Então, definida a inveja como a minha dor pelo sucesso alheio, definida a inveja como a minha dificuldade de entender a prosperidade, a inteligência, a beleza alheia, temos que pensar na própria palavra, invidere, do latim, invidere, não ver. O invejoso não vê. A si vê apenas ao outro. A inveja é um tipo de cegueira. No purgatório de Dante, onde os invejosos... Eu sempre falo muito de inferno e purgatório, porque eu acho que é um serviço social que eu presto a vocês. Mas a maioria daqui verá em breve esse tipo de espaço. Então, eu acho bom prepará-los. Prepará-los para isso. O paraíso não é muito importante. O paraíso é um lugar mais solitário. Para os católicos, algo que você vai tocar para o resto da eternidade. Para os evangélicos e para os judeus, etc., é um espaço diferente. Mas, então, a maioria vai entender por que eu falo tanto de purgatório e inferno. Dante, ao colocar a inveja na montanha do paraíso, no segundo terraço, colocou os invejosos com os olhos costurados com arame. Castigo dos invejosos, já que olharam tanto para os outros, serão condenados a não ver mais nada, até purgarem o seu pecado. Quem viu passar um carro na rua muito bom, quem estava a bordo de um velho carro e viu passar um carro de primeira linha e sentiu dor por aquilo, vai ter seus olhos costurados com arame. Só para prepará-los, just in case. Os olhos costurados com arame têm a ver com a questão da não visão que a inveja provoca. Eu vou fazer uma brevíssima narrativa que algumas pessoas que me conhecem até sabem a quem eu me refiro. Uma pessoa, obrigado. Uma pessoa há muitos anos, muito conhecida minha e muito próxima, e alguém que eu considerei por muitos anos, uma amiga, disse certa feita no meio de uma crise a seguinte frase. Leandro, você está bem hoje. Você está bem fisicamente, você está bem profissionalmente. Pausa retórica. Ela me olhou, mas isto passa. Viu? Eu queria dedicar esta palestra à pessoa que me disse isso passa, porque não passou. Como dizem os caminhoneiros, os primeiros filósofos da inveja, a inveja é uma M, aí reticências pelo horário que nós estamos dizendo. Sendo o pecado envergonhado que todos sofrem, eu me surpreendo muitíssimo ao ter contato com pessoas a quem a natureza foi avara quanto a beleza física. A contato com pessoas a quem os bens materiais são escassos. Contato com pessoas pouco dotadas de uma inteligência original. Essas pessoas que às vezes me dizem eu sou alvo de muita inveja. E eu penso, mas do quê? O que pode ser invejável nessa pessoa? Deve ser algo muito secreto, porque o que aparece não é invejável. Deve ser algo que vestido não se possa contemplar. Mas a maioria das pessoas se considera invejada, mas não invejosa. Sempre que falamos da inveja, é na terceira pessoa. Primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. Ninguém daqui desta sala hoje, ou do nosso auditório, tem qualquer inveja das conquistas de Júlio César. A grande carreira de 16 anos no poder de Napoleão não causa dores. Que raiva que eu tenho de Napoleão, porque conquistou grande parte da Europa. Pouca gente olha para o barão de Mauá, o milionário mais famoso do Brasil do 19, e diz esse Irineu, evangelista de Souza, como eu tenho inveja. Ninguém diz isto. Mas o cunhado, o vizinho, a síndica, o colega de trabalho. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Eu jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. Quanto mais próximo, pior, porque estabelece o dado da comparação. Não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana. Importe que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor. Os americanos estudaram quanto dinheiro é necessário para a felicidade. E descobriram que tanto mais é necessário, quanto mais próxima for a pessoa de mim. Há uma pesquisa que demonstra que se eu ganhar a hipótese de 10 mil reais, e me for oferecido um aumento de 15, e os meus colegas ganharem também 15, eu prefiro ganhar 12 que eles continuem ganhando 10. Eu prefiro perder para que eles não ganhem. Naturalmente, não é ninguém que está me assistindo. São as outras pessoas que pensam desse jeito. A inveja sempre se refere a alguém próximo de mim. Sempre. E quanto mais próximo e mais comparável, pior. É mais fácil a mulher invejar outra mulher e o homem invejar outro homem. É mais fácil eu invejar um brasileiro do que um milionário da Mongólia. É mais fácil eu ter raiva de um homem bem-sucedido no Brasil do que o homem mais rico da Ucrânia. Por exemplo. Quanto mais distante, menos a inveja. Porque a inveja é, como diz, desde o início a palavra invíbrida, a incapacidade de reconhecer uma falha minha e se concentrar no outro. Logo, a inveja é a origem da falta da máxima socrática do conhece a ti mesmo, inscrita no Templo de Apolo. Como eu não me conheço, e pior, aquilo que eu conheço, eu não gosto. É melhor eu dizer que o meu fracasso se deveu à inveja. Por que você não foi feliz? Muita gente invejosa. Por que você não entrou na USP? Cotas. Nossa, não fossem as cotas, eu estava em primeiro lugar. Por que você não foi para frente? Muita gente desejou o que eu tinha. Por que outros foram para frente? Aí é um silêncio. Porque reconhecer seu próprio fracasso é uma das coisas mais difíceis do mundo. A inveja é dolorosa porque ela se refere sempre ao reconhecimento de uma homenagem indireta a quem eu invejo. Invejar o corpo, a renda, a habilidade de alguém, sua sociabilidade ou sua inteligência, é dizer que este corpo, esta renda, essa sociabilidade e essa inteligência são acima das minhas. E isto é doloroso reconhecer. A inveja é sempre amargurada porque a inveja nasce do reconhecimento da minha fraqueza. Ser feliz com a felicidade alheia é um grande desafio. No nosso mundo, em geral, restrito a algumas mães heróicas. Algumas mães heróicas conseguem ser muito felizes com o sucesso dos filhos. Poucas pessoas fora deste universo. O genuíno desejo de felicidade do outro é sinal de um afeto excepcional. Porque o sucesso me causa sempre de sabor de afastamento dos amigos. Façam o exame hoje à noite de comunicar a algum amigo ou aos familiares a seguinte notícia. Estou bem, estou feliz, estou amando, estou ganhando bem, nunca tive um corpo tão bom. E a resposta será uma reação bovina. Hummm. Uma inveja absoluta disso. Travestida de censura moral. Trata-se, obviamente, de alguém vaidoso. Agora, contem para alguém, estou mal. Descobri-me doente. Fui abandonado. Fui traído. Chifraram-me. Estou sem emprego. E a solidariedade será imediata. Todos nos amam por baixo. Poucas pessoas nos amam por cima. Porque a inveja é um pecado universal, como eu tentarei demonstrar. Logo no primeiro livro da Bíblia, na tradição judaico-cristã, no livro do Gênesis, o capítulo 4 traz a primeira história permanente de inveja, se não considerarmos que o próprio Lúcifer teria tido inveja do homem criado por Deus, na versão de Milton. Caim, agricultor, Abel, pastor. No capítulo 4, versículo 4 do Bershito, Gênesis, Caim e Abel oferecem a Deus suas primícias e Deus olha para as ofertas de Abel, mas não olha para as de Caim. Vocês sabem que, na Bíblia, o irmão mais novo é o bom e o mais velho é o ruim. Tradicionalmente. Exaú e Jacó, Caim e Abel. Pensem nisso. Quem for o irmão mais novo, o irmão mais velho. Deus não gosta muito do mais velho. É sempre uma certa praga sobre o mais velho. Quando Deus atende Abel, na tradição da Bíblia, no Talmud fica explicado que Caim deu o pior das suas ofertas, quando Deus atende Abel e não Caim, Caim sente inveja. Caim fica com o rosto abatido e diz no Gênesis, por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal não estará o pecado espreitando-te à porta? E aí vem uma frase decisiva e eu tomo a tradução da Bíblia de Jerusalém. A ti vai teu desejo. Mas tu deves dominá-lo. Como se Deus dissesse no Gênesis, o desejo de todo mundo é inveja. A ti vai o teu desejo. É natural que eu sinta inveja, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, a inveja é parte da natureza humana. A Bíblia trabalha com a noção de natureza humana. A inveja de Caim vai levar ao primeiro homicídio da história. Caim pediu o celular a Abel. Abel não deu, Caim matou imediatamente. É o primeiro homicídio trágico da história. E Caim vai ter o rosto marcado e nunca mais pode morrer e deve vagar pela terra como alguém sem destino. O que destruiu Caim foi a inveja do irmão. A inveja entre irmãos aparece em Exaú e Jacó, José e seus irmãos. A inveja do irmão é terrível. A inveja do irmão nasce do elemento mais próximo, aquele que não consegue se alegrar com o sucesso alheio. Naturalmente, com exceção das nossas famílias, as famílias bíblicas são marcadas pela inveja. Ao contrário das nossas, marcadas pela harmonia absoluta de festas de Natal tornadas felicidade plena, a nossa inveja é bíblica. É próprio daquele tempo terrível que as pessoas tinham inveja de irmãos. Em Lucas 15, tema que eu voltei discutindo com o Padre Contieri semana passada, tentando aprender com ele algumas coisas, em Lucas 15 temos uma outra notícia agora no Novo Testamento. Jesus se dispõe em Lucas 15 a contar a história de três parábolas de misericórdia. A primeira da ovelha perdida. Mas é importante lembrar que o início do capítulo 15 é que Lucas se dirige, segundo ele, Jesus fala aos saduceus e fariseus. A ovelha perdida causa mais alegria que todas as ovelhas não perdidas. O dracma, a segunda parábola reencontrado, causa mais alegria que todas as moedas que eu tenho. Mas o mais importante começa no versículo 11. A parábola que o título, dado muito posteriormente do filho pródigo, nos faz perder um pouco noção das coisas. Conta essa parábola que um homem tinha dois filhos e um deles decide gastar tudo. Decide pedir ao pai sua parte na herança. E o pai, dentro do direito de sociedades semíticas patriarcais, dá a sua parte na herança. O filho pega o dinheiro e vai para o mundo pagão, para o mundo goia. O filho gasta tudo o que tem. O filho dá festas e se entrega a prazeres. Um presunto de pendurado na porta é amizade garantida por muito tempo, diz um velho ditado popular. O filho gasta tudo e fica sem dinheiro. o filho foi pródigo, gastou tudo. Sem emprego e sendo atingido por uma fome na região distante, o filho pensa, os empregados do meu pai têm pão. E eu aqui estou tratando de porcos e não posso comer as bolotas que dão para os porcos. Eu vou voltar a meu pai e pedir a ele um posto de empregado. E vou dizer, pequei contra ti e vou agora me tornar um empregado. E ele volta. Decidido a pedir perdão, o filho, que era o mais novo, volta. E o pai, ao receber notícias que o filho está voltando, sobe numa colina e reconhece o filho, manda cevar um cabrito imediatamente, manda fazer uma festa e o abraça inteiramente despreocupado com qualquer culpa e diz que o filho que estava perdido voltou e fica genuinamente alegre com o filho. A parábola tem o nome e o filho pródigo. E esse nome, dado muito posteriormente ao texto de Lucas, não é original do texto, nos faz crer que o centro da parábola é o filho pródigo e faz esquecer aquilo que acontece logo em seguida. O filho mais velho chega ao pai e diz o seguinte, há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredi um só de teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. A tristeza do irmão é pura inveja. Quando Kipling, prêmio Nobel de literatura, inglês nascido na Índia, autor do Mogli, escreve sobre esse texto, faz um poema muito bonito chamado The Prodigal Song, Kipling faz um longo poema e no final o filho pródigo diz ao irmão invejoso, but, brother, you're a hound. Meu irmão, você é um cachorro. É a raiva contra a inveja. Kipling põe num irmão reagindo que em Lucas 15 não aparece. O que é interessante é que o filho invejoso que Rembrandt representou num lindo quadro, o filho invejoso olhando de trás e diz, eu cumpri toda a lei. Sabemos, e eu aprendi em particular com o padre Contieri, que a parábola é uma crítica aos fariseus. Eu cumpri toda a lei. Eu fiz tudo que eu devia fazer. Por que que eu estou errado? E aí vem a mensagem. Cumprir a lei não é o bastante. A misericórdia deve superar a lei. O irmão invejoso é a chave da parábola porque é a crítica que o irmão invejoso encarna daquelas pessoas que dizem como todas as pessoas puras e virtuosas, eu nunca traí o meu marido. Eu nunca traí minha esposa. Eu sou uma pessoa fiel. E a parábola está nos dizendo que ser fiel é parte muito pequena da ideia de amor. Ser fiel é uma parte muito pequena porque ser fiel apenas significa que por medo ou falta de oportunidade eu não fiz isso. Ser fiel é parte do problema. O problema maior proposto por Lucas 15 é o amor superando a lei, a misericórdia superando a regra, a dedicação, a caridade, a generosidade superando a inveja. Na Bíblia temos dois protótipos, dois modelos de inveja. São dois modelos clássicos que vão aparecer também na Divina Comédia e na grande literatura. Iago inveja Othello. Porque Othello apesar de ser aparência moura, de ter mais melanina do que seria esperado de um dirigente de Veneza na peça de Shakespeare, Othello, o Moro de Veneza, Iago não tolera primeiro a promoção de Othello. Segundo que Othello preferiu um amigo seu e não a ele no outro ciclo de promoções. Então Iago decide suscitar o ciúme, o demônio de olhos verdes contra Othello e acaba destruindo a Othello, a desdêmona e a ele próprio. A inveja levando ao ciúme. Iago também representa a pessoa que não tendo sido promovida não faz um minuto de reflexão por que que eu não fui promovido? Será porque eu não tenho tanta capacidade? Será porque eu tenho menor desenvoltura? A resposta dele é que o Mouro injustamente prefere o amigo do que a ele. Eu trabalho em bancas de concursos há muitos anos. Em todos esses anos, digo a vocês, jamais encontrei um candidato derrotado num concurso da universidade em todo o país que dissesse eu perdi porque eu era o pior candidato. Todos os candidatos derrotados sem exceção dizem a banca protegeu fulana. Eu nunca encontrei alguém que dissesse eu perdi porque eu era o pior. Eu perdi porque fulana tem relações com a banca, porque esse crano é importante. Reconhecer o espaço da derrota para outro é um reconhecimento muito duro. É reconhecimento que Caim não teve, o irmão mais velho do filho pródigo não teve, que Cássio não teve em Otelo. É reconhecer que eu não me conheço ou que eu tenho de mim uma ideia superior ao que eu sou. A inveja é tratada classicamente porque ela é um defeito em primeiro lugar filosófico contra a máxima socrática que eu já citei. O invejoso não se conhece, o invejoso não vê. Em segundo lugar, ela não atenta para uma questão religiosa para quem é religioso. Se eu invejo alguém por uma habilidade que essa pessoa tem e eu não tenho, é porque eu não entendi para os religiosos o plano de Deus que dá talentos com obrigações. Quando Deus dá um talento dá obrigações. É um contrato. Se Deus tornou alguém particularmente ativo e com uma capacidade de trabalho acima da média é porque muito vai ser cobrado parábola dos talentos. Se Deus deu menos talento a alguém é porque menos será cobrado. Logo, as pessoas naturalmente ninguém desse público que sejam limitados intelectualmente e ninguém que escutará a gente na televisão mas pessoas de outros países que sejam limitados intelectualmente que sejam feios fisicamente que sejam limitados na capacidade de compreender as coisas que a capacidade de trabalho seja mínima que precisem de 16 horas de sono pelo menos para enfrentar pessoas que vieram ao mundo com uma potência pequena essas pessoas terão uma cobrança muito menor no dia do juízo. logo alegrem-se os medíocres exultem os feios animem-se os medonhos porque no dia do juízo eles estarão bem. Foram feios burros e limitados mas segundo Mateus 25 no dia do juízo estarão bem na fita. Quem aqui é lindo praticamente todos que eu estou vendo neste momento quem é inteligência com certeza porque vieram sexta noite e tiveram uma palestra na CPFL as pessoas que estão aqui que são acima da média todos os meus alunos que eu encontrei os pais ao longo da vida são geniais os pais sempre disseram isso e ressaltaram como o filho é muito acima da média o que me levava sempre internamente a pensar imagina a média então ou seja todas essas pessoas vão ter uma dor depois quem é aqui que me escuta nessa noite e que é inteligente bonito capaz que tem habilidades acima da média que compreende antes dos outros que rina ao momento certo da piada não precisa que ninguém desenhe ou explique a piada pessoas que acordam cedo com boa disposição pessoas cheias de energia fisicamente bem dotadas pessoas com habilidade para fazer dinheiro preparem-se senhores o contrato prevê segundo a parábola dos talentos uma cobrança enorme no final então toda vez que vocês sentirem um defeito alegrem-se é sinal que vocês são ruins mesmo e que isso é um dom não precisa invejar ninguém isso é um dom vocês chegarão bem no dia do juiz o problema é que não sendo religioso e eu sinto sempre que há um ou outro ateu infiltrado nessas palestras e não sendo religioso essas pessoas que chegam nesses ambientes que não tem Deus no coração que tem apenas dois aurículos e dois ventrículos essas pessoas exóticas um aluno uma vez me disse que eu tinha coração peludo eu achei interessante eu não sei exatamente o que é coração peludo mas eu achei a ideia a ideia interessante essas pessoas que tem mais dificuldade ao invés de invejarem deveriam se alegrar mas se elas não forem religiosas há outro antídoto os antídotos não exatamente religiosos mas mágicos que é uma categoria entre o material e o religioso está abaixo da metafísica e acima do materialismo toda inveja vem pelos olhos e eles que serão costurados no purgatório toda inveja vem pelo olhar logo a primeira coisa que os amuletos contra inveja contém olhos como o famoso olho grego ou olho turco a primeira coisa que eu faço contra a inveja é lançar o olho contra o olho um olho de boi de fato jogado num copo d'água na porta de casa quando ele flutua ele absorveu a inveja negativa é claro que toda matéria orgânica tende a flutuar mas claro que a supressão também não leva em conta detalhes de carbono ou de matéria orgânica usar um olho é muito importante sinais fálicos sinais de referência peniana defendem da inveja a figa um sinal fálico clássico alguém lhe olha e diz como você está bem hoje imediatamente façam uma figa e coloquem contra o externo um dos chakras mais importantes do corpo isto vai fazer com que a energia volte a pessoa imediatamente vocês se fecham fazendo uma figa a figa feita de madeiras como raiz da Guiné a figa protege contra a inveja sendo a inveja também fruto do olhar e de um mau fluido ela pode ser derrubada por plantas mágicas como a própria Guiné citada a arruda a arruda afasta qualquer elemento negativo sejamos francos pelo seu cheiro a arruda afasta qualquer qualquer coisa não apenas os negativos mas também os positivos a arruda estimula a castidade porque ninguém se aproxima de você um galho de arruda atrás da orelha nem anjos nem demônios se aproximam de você também na tradição brasileira a espada ou a lança de São Jorge são plantas que lutam contra a inveja a pimenta o comigo ninguém pode a de Fembach a pique uma planta venenosa é importante plantas venenosas defendem da inveja o manjericão e o alecrim afastam da inveja se concentrados num vaso com sete ervas ele é poderoso como toda planta de vaso ainda mais dividido por sete plantas de espécies diferentes que exigem graus diferentes de água ele vai morrer porque enquanto o alecrim é uma planta xerófila que exige pouca água a arruda exige muita água eles vão morrer vocês vão errar a quantidade de água e quando morrerem saibam morreram por causa da inveja isto é absolutamente batata a medalha de São Bento contém um exorcismo cruz sacra que a cruz de Deus seja a minha luz non draco que o veneno do demônio seja jogado contra ele mesmo ela defende de roubos e de inveja para defender de roubo eu recomendo que ela não seja de ouro ela seja de um metal mais simples muito importante o sal grosso o sal grosso é um dos elementos mais baratos para defender da inveja elemento religioso o demônio tem ódio ao sal era costume antigo se jogar sal pelas costas para atingir o olho do demônio invejoso uma planta dos andes ruaiuro é uma planta conhecida no Brasil para se fazer peças de artesanato ela é uma espécie de feijão escuro com uma parte vermelha bem forte ruaiuro é típica dos andes hormosa e cotina e ela é uma planta que serve também para repelir a inveja no trato popular o uso da figa o uso de banho de sal grosso o uso de plantas em geral orações contra a inveja orações contidas no popular livro de São Cipriano da capa preta são todas práticas mágicas que tentam devolver esse evil eye esse olhar demoníaco que nós em português chamamos simpaticamente de olho gordo o olho gordo é uma instituição fruto das tensões vicinais de sociedades rurais tensões entre vizinhos eu plantei uma macieira meu vizinho também acontece que a macieira do vizinho frutificou e a minha morreu a única explicação possível é a inveja eu tive filho na mesma época que meu vizinho e meu filho morreu eu não posso explicar que eu cuidei menos ou que meus genes são inferiores ou que a mortalidade infantil me atingiu é a inveja do vizinho é o episódio que leva na bíblia a sabedoria de Salomão duas mulheres tem o filho na tenda ao mesmo tempo o de uma morre e o da outra vive aquela que perdeu o filho toma o filho vivo e diz que é dela e elas vão a Salomão que então decide partir o filho ao meio para saber quem é a verdadeira mãe porque só a verdadeira mãe abriria a mão da guarda pela sobrevivência do filho a inveja atinge sempre a explicação mais fácil óbvia e interessante para eu poder pensar o fracasso logo psicanaliticamente sendo do campo mágico e religioso a inveja é aquilo que deve levar um psicanalista ao ouvir de seu paciente deve ouvir um psicólogo ou um psicanalista quando ele confessa a inveja de que ali está um dos campos mais ricos para conhecer a pessoa porque a todo dedo diz o velho mestre Eckhart a todo dedo que eu aponto para alguém acusando de algo a três dedos apontados para mim tudo que eu noto no outro é porque me falta me dói e é um espaço de vazio saber o que eu invejo é sempre um espaço possível para eu interpretar o que me falta eu vou lançar a hipótese que eu não vou desenvolver porque não é nosso objeto mas que daria um verdadeiro trabalho para quem quisesse de que grande parte do que nós chamamos justiça social o sentimento justo e interessante que não haja exploração de ninguém grande parte dessa justiça social não nasce como deveria nascer do ódio à distribuição desigual de bens ou do ódio da exploração de alguém grande parte da justiça social nasce da inveja dos bens que alguns têm esse é o argumento conservador para dizer por exemplo que é errado invadir terras alheias porque é inveja sobre essa terra naturalmente a minha tentativa não é conservadora mas a pensar que grande parte daquilo que nós chamamos no passado de teorias socialistas de teorias de fraternidade de justiça social de distribuição de bens do ponto de vista religioso ou de revolução nasceu do fato que não quero exatamente ou não me preocupa que o pobre não tenha algo me irrita que o rico tenha ou seja que eu gostaria de ter mas que eu prefiro que seja distribuído já que eu não tenho deve ser distribuído é injusto aquele bem que não é meu não é à toa que os jovens sem escrituras no cartório sejam tão generosos e tão inclinados a teorias distributivistas não tendo nada pregam a distribuição de tudo a cada nova escritura que eu assino eu vou dando guinadas nessa opinião por isso que é importante ser jovem e começar anarquista porque se você não começar anarquista você vai acabar fascista então é preciso começar anarquista para que no meio da vida você esteja votando num partido de centro se você começar jovem já reacionário você vai terminar a vida como neonazista então é importante começar mais generoso é bonita a generosidade dos jovens eu quero ler a vocês um poema de um homem que é genial mas que não é um grande poeta que é Machado de Assis Machado é o maior gênio da prosa brasileira mas Machado não é um grande poeta pelo menos sua obra poética está um pouco abaixo de Dom Casmur e de outras obras de referência eu vou ler um pequeno soneto em que ele chama Círculo Vicioso ao processo de inveja permanente aos mais velhos peço atenção pela beleza do poema aos mais jovens lembro que isso cai no vestibular diz Machado Bailando no ar gemia inquieto vagalume quem me dera que fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela processo basta a inveja vagalume mínimo andando pelos campos um pirilampo olha para as estrelas como eu gostaria de ser uma estrela mas a estrela a invejada fitando a lua com ciúme pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna a gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela mas a lua fitando o sol com azedume mísera tivesse eu aquela enorme aquela claridade imortal que toda a luz resume mas o sol inclinando sua rútila capela pesa-me esta brilhante auréola de nume de luz infara-me esta azul e desmedida um bela porque não nasci eu um simples vagalume círculo vicioso desmachado na sua fala genial que é o fato de que sempre o outro tem e contém uma parte que eu não tenho nem contém as pessoas assediadas pela fama suspiram pela paz as pessoas em paz suspiram pela fama disto os religiosos tiraram a ideia conformista que cada um tem uma cruz cada um tem um peso nesta vida cada um veio com algo e não pode invejar do outro disto eu posso retirar do ponto de vista literatura uma outra reflexão que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se vou usar uma única palavra feia hoje ontologicamente ver-se como ser e é sempre por comparação porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros o que me torna rico ou pobre o que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado e quem estuda menos é relaxado quem malha mais do que eu deve ter problemas quem malha menos é largado quem tem mais dinheiro do que eu é metido quem tem menos é perrapado infelizmente para mim eu sou o centro do planeta e a norma para tudo tudo que estiver acima é exagerado tudo que estiver abaixo é uma falta é isso que Machado nos diz em que um se compara com o outro e ao invés de pensar-se pensa apenas ao outro voltamos a etimologia latina invidere invidere não ver a inveja é uma forma de cegueira sofisticada que nos atinge quando eu tenho que me responder pessoalmente a nível de pessoa humana enquanto gente eu mesmo eu adoro essa expressão a nível de pessoa humana como se fosse para responder a nível de mineral ou de vegetal claro que muitos poderiam responder a nível de vegetal mas pensando tecnicamente quando eu tenho que me responder a seguinte inquietante questão se eu sou feliz a única resposta que eu posso dar é comparado com os outros é eu não sou tão feliz mas tem gente pior o nosso grande problema é que sempre haverá alguém pior e sempre haverá alguém melhor em qualquer campo lutar para ser o homem mais rico do mundo é um posto que oscila porque este posto é logo ocupado por outra pessoa imediatamente outro me supera lutar para ser o detentor de um recorde absoluto nas olimpíadas ele será derrubado o fato de que todos estamos condenados ao fracasso fracasso que eu vou chamar de morte que para quem não compartilha de um ideal metafísico é o fim deveria me libertar ou ao mesmo tempo deveria me incomodar porque eu não nasci com um simples vagalume desejar sol sendo vagalume na ideia de natureza machadiana significa sempre observar para além de onde eu estou e aí eu complemento que a inveja além de ser uma cegueira e de uma falta de conhecimento a inveja é a incapacidade de estabelecer os limites do meu narciso e do meu eu a inveja é um reconhecimento tamanho de fracasso pessoal e social que obviamente a inveja deveria ser dita com muita prudência porque ao dizer o que será que ele tem que eu não tenho eu estou dizendo acima de tudo que eu não tenho ao dizer porque ele foi escolhido e não eu ao buscar lógica no destino ou na vida porque que tal pessoa está tão bem se é menos do que eu eu estou trabalhando com uma falta de conhecimento e tentando dar uma lógica que sempre só pode ser a lógica do favorecimento o sucesso é um risco a solidariedade aos outros no sucesso é o teste máximo várias pessoas me dizem que testam os amigos no momento da dor no momento da dor testamos a caridade alheia ela existe no mundo ela é abundante até o momento da dor causa simpatia a muitas pessoas pedir ajuda quando estou doente fracassado financeiramente abandonado pela mulher ou pelo marido você sempre vai encontrar alguém que lhe ajude o teste da amizade contido num texto heideggeriano sobre amizade um texto que eu gosto muito é o teste de relatar ao amigo sucesso e o outro teste heideggeriano o mais sofisticado é ver como o amigo narra a crítica que ele ouviu sobre mim quando o amigo me conta segundo heidegger a seguinte ideia estão dizendo por aí Leandro que você é muito metido eu não digo isso porque eu sou seu amigo você sabe que eu gosto você entenda o seu jeito mas você sabe que esse seu jeito nem todo mundo entende e às vezes pode parecer para uma pessoa que você é metido quem não te conhece como eu que gosto muito de ti esta pessoa está dizendo eu concordo com tudo que dizem de você mas como eu sou seu amigo pega mal não orna dizer isso logo eu preciso dizer que os outros disseram utilizar uma terceira voz para fazer uma crítica é do ponto de vista de um texto de Heidegger sobre a amizade uma maneira uma estratégia retórica de dizer tudo o que eu quero dizer quem não te conhece diz que você é avarento eu sei que você é só contido eu sei que você é prudente você teve uma infância difícil então você é prudente no fundo no fundo você é generoso mas quem não te conhece te acha avarento sabe que muita gente diz que você é superficial porque não tem como eu este conhecimento que eu tenho de você eu sei que você é denso não é sempre que aparece essa densidade eu mesmo nunca vi mas eu sei que no fundo no fundo você é denso inteligente e interessante é muito difícil muito difícil saber ao longo da experiência da relação humana que eu possa conviver com o sucesso eu me considerava uma pessoa com todos os defeitos do mundo achava que apenas dois pecados capitais não me tocava avareza porque eu me considerava e me considero muito generoso e eu não era invejoso envelhecer é surpreender-se num momento muito específico da minha vida numa crise financeira muito intensa eu estava muito mal a nível de dinheiro enquanto dinheiro uma das pessoas mais próximas a mim não aquela que dizia que isso passa mas uma pessoa genuinamente próxima a mim estava no momento inverso muito bem e eu estava mal isto felizmente passou bem esta pessoa me convidava para almoços maravilhosos e mostrava o que estava comprando comprei um tapete maravilhoso de 12 mil dólares olha só por este preço que maravilha e eu com a conta de luz atrasada comprei uma tv grande na época as tvs grandes custavam o preço de um carro popular os jovens não sabem disso mas quando surgiram essas tvs grandes eram muito caras e ela mostrava eu disse que bom que bom que você tem isso estou pensando em comprar um quadro me ofereceram por 15 mil dólares e eu acho que eu vou comprar nossa que maravilha eu descobri naquela rápida ocasião de uma pessoa que eu gosto muito e que não tinha culpa nenhuma de estar tendo êxito no momento que eu não estava tendo êxito eu descobri naquele momento que a inveja também me tocava envelhecer é descobrir-se cada vez mais defeituoso supondo que virtude é só falta de conhecimento e o que eu acho que aquilo que é bom é apenas ignorância dos fatos tudo que eu possa dizer por exemplo isso nunca me aconteceu saibam vai acontecer e com frequência cada vez maior inclusive apesar dos esforços da química em determinado momento eu vou me descobrir fracassado e ruim é o momento que eu tenho a chance de dizer do ponto de vista da psicologia de que eu tenho um espaço de fracasso de vazio de dor que não pode ser preenchido pelo menos naquele momento ou é o momento de dizer o que é mais fácil e mais comum que aquela pessoa que está me mostrando os frutos da sua vitória do seu esforço pessoal e do seu trabalho é apenas metida e que eu não a tolero só que ao invés de dizer que eu não a tolero porque ela tem o que eu gostaria eu vou dizer que eu não a tolero porque ela é exibida porque ela é metida e assim por diante a inveja como um processo de transferência trabalhado por exemplo Melanie Klein que vai dizer que desde muito cedo uma criança tem inveja da mãe porque ela é a fonte do leite e que uma criança tem inveja da outra e que uma criança tem dez brinquedos à sua frente e não está brincando com nenhum mas de repente uma outra criança pega um brinquedo não são os filhos de vocês são as crianças de outras cidades de outros lugares muito longe daqui muito longe daqui crianças cariocas crianças cariocas não tem ninguém aqui assim diz a Klein que quando alguém pega o meu brinquedo e começa a brincar e eu tenho um ou dois anos eu não tenho cobiça daquele brinquedo isso é falso eu não tenho sentimento de posse daquele brinquedo isso é falso a noção de propriedade privada não está definida ainda que o pronome possessivo meu já exista o que eu tenho inveja é da alegria de quem está brincando e eu tiro o brinquedo das mãos dessa criança porque eu não tolero que ela seja feliz com o meu brinquedo só que nem isso eu vou poder dizer com um ano de idade eu vou dizer meu dá porque o que eu não tolero é a felicidade do outro com um ano com dois anos estuda sobre a inveja infantil como um processo em que me incomoda que eu já percebi que quando eu estou no restaurante sozinho numa mesa não muito animada e a mesa do lado está falando alto e cantando e bebendo eu começo mas como eles falam alto ao dizer como eles falam alto estão cantando parabéns eles deviam ser mais discretos parabéns a você mas eles cantam a plenos pulmões parabéns a você e eu estou irritado com isso porque naturalmente aquela mesa é mais feliz do que a minha e a minha está mais apagada opaca e ao invés de dizer que eu estou numa mesa que não deu sorte quanto a química social eu vou dizer que gente escandalosa vocês não sabem que estão em local público que é obrigatório parecer infeliz como todo mundo e discreto e rebaixado vocês vão notar que parabéns em geral irritam a quase todas as pessoas ao lado porque eu não estou compartilhando isso numa obra densa da literatura brasileira brida de autoria de Paulo Coelho Paulo Coelho me ensinou uma coisa não entendo o riso mas vamos lá Paulo Coelho vocês que o dizem Paulo Coelho me ensinou uma coisa em brida que quando eu vou a uma festa e não me alegro com a festa eu saio de lá com as larvas astrais da festa não anota explicando o que são larvas astrais um tipo de verminose metafísica algum corpo não visível mas há larvas astrais quem não rir aqui essa noite sairá com larvas astrais e vai voltar com essas larvas para casa logo de Melanie Klein a Paulo Coelho da bíblia Machado de Assis nós vemos diferentes possibilidades analíticas do campo de como me incomoda a felicidade alheia por demonstrar permanentemente que a minha é menor então não me importa nada apenas me importa por comparação que eu tenha mais que eu seja mais porque eu vivo infelizmente com a minha paz de espírito exteriorizado como advertem os estoicos especialmente Marco Aurélio nas meditações eu vivo epitelialmente não é a expressão que ele usa eu vivo por fora logo eu posso ser perturbado por qualquer pessoa se eu vivesse internamente se eu tivesse atingido esse equilíbrio absoluto os bens dos outros não me incomodaria teria atingido essa ataraxia de estar bem de estar absolutamente tranquilo o invejoso é aquela pessoa que como irado e como qualquer outra pessoa coloca sua essência sua alma seu espírito o que vocês quiserem na rua exposto a exposição pública e imediatamente fica perturbado com ele é um pecado universal e é um defeito universal encaminhando para algumas conclusões porque ele nasce da diferença humana e apesar de filósofos antropólicos e historiadores utilizarem expressões como espécie humana gênero humano humanidade ou genéricos como cristandade europeu ocidental ou terráqueo apesar de sermos agrupados em conjuntos de grandes similitudes nós somos absolutamente diversos todas as pessoas são diferentes das outras e a inveja é universal porque ninguém é igual a ninguém não há inveja entre a sociedade das formigas ou das abelhas porque a diferença é dada geneticamente e não há maneira de extrapolá-la a formiga operária jamais dorme ressentida o que aquela rainha pensa que ela é por que ela fica lá enquanto eu fico aqui trabalhando a abelha não tem problema de gênero esses zangões dominam a sociedade com seu patriarcalismo a abelha não tem problema de gênero não há abelhas feministas não há abelhas fazendo movimentos de bi-li de libertação das abelhas não há abelhas ressentidas porque a igualdade das abelhas e das formigas dentro de sua categoria é total logo eu concluo que a inveja nasce da nossa diferença conclusão trágica porque somos todos diferentes quem aqui tem vários filhos e é possível que isto ainda ocorra sabe que filhos criados pelos mesmos pais com a mesma alimentação e no mesmo ambiente são absolutamente diferentes uns dos outros nós não controlamos a igualdade de filhos eu sempre trago a memória que fazendo catequese com meu irmão mais velho o padre Alexandre nos assustou com a visão do inferno e descreveu a visão das crenças de Fátima em que as folhas caíam no inferno como outono e falou do fogo do inferno que queimava e eu voltei para casa apavorado aos sete anos de idade eu tive medo de ir para o inferno depois me acostumei por completo com a ideia mas eu voltei apavorado para casa meu irmão 11 meses mais velho do que eu voltou morrendo de rir e fez uma fogueira em casa com as folhas e jogava imitando as almas caindo no inferno mesmo irmão mesmo sangue dada a virtude da minha mãe frutos do mesmo pai semelhantes em tudo para nossa dor absolutamente extintos na recepção no mesmo processo ou seja somos diferentes e a diferença é um dado absoluto e sendo um dado absoluto eu estou condenado a ter permanentemente em todos os lugares onde eu estou do nascer ao pôr do sol eu estou condenado a conviver com diferenças e as diferenças me levam ao conhecimento as diferenças me remetem ao mote ao leitmotiv que eu comecei conhece a ti mesmo só que conhecer a si mesmo é olhar para a medusa eu viro pedra e eu só posso me conhecer com a estratégia grega de olhar para a medusa através do espelho do escudo refletindo a imagem porque é um horror tal observar-se que é melhor observar pelos olhos dos outros eu estou bem empregado claro que eu estou tem tanta gente pior aquilo que eu faço é significativo eu sou um bom marido eu sou um bom pai eu sou um bom filho nossa tem tanta gente pior olhar para aquilo que eu sou de fato é tão desafiador que o pecado doloroso e envergonhado da inveja o pecado mais envergonhado de todos os pecados é a melhor solução para eu não me olhar então na verdade a inveja esconda algo que poucos filósofos notaram a inveja esconde aquilo do poema famoso do mal secreto esconde aquela dor que eu prefiro tudo a parecer dolorido fraco ou fracassado a inveja esconde minha falta de convívio com os meus fracassos e a inveja esconde histórica literária e teologicamente minha dificuldade de pensar minha dificuldade de me ver a inveja é fruto da falta de autoconhecimento pecado permanente ela é também uma chave maravilhosa para nós indicarmos a capacidade de superá-la porque onde eu sentir inveja onde eu observar alguém que tem algo que eu tenho tristeza pela alegria alheia eu teria a chave de ouro e o caminho correto para atingir o meu conhecimento teria o caminho daquilo que Paulo chamou um espinho na carne o caminho para conhecer meus defeitos e é principalmente mais grave que os meus defeitos os defeitos que eu não vejo ou que eu não quero ver e como somos todos como de Sartre analisando Genet como somos todos condenados aos sentimentos mais baixos ele vai chamar Genet um homem marginal de São Genet no seu texto São Genet ele comenta que Genet é o símbolo de todos nós porque Genet expõe as suas dores expõe os seus fracassos São Genet é o santo padroeiro da humanidade quando eu peço para santos sem defeitos como Santo Antônio ou São Francisco estou tentando não invejá-los porque eles são santos acima de mim pedir ajuda às pessoas mais próximas reconhece minha limitação como dizem os chineses porque você me odeia se eu nunca te ajudei como lembram azedos como Rochefouco e outros ajudar uma pessoa é um problema porque a gratidão é um peso e a vingança é uma delícia logo quase que estamos dizendo tendo que optar entre fazer o bem e fazer o mal façam o mal porque isso causa mais bem estar as pessoas se eu te emprestei um dinheiro mesmo que você venha ao cúmulo de me pagar isso acontece mesmo que você chegue ao extremo de devolvê-lo eu sempre serei a lembrança do seu fracasso financeiro ao me ver se eu te corrigir em alguma coisa toda vez que você me encontrar ou vai se alegrar este é o cara que me corrigiu eu vou lembrar que eu não sabia aquilo e esta pessoa benemérita vai estar na minha memória para sempre há pouco uma grande amiga especialista em pronúncia da língua inglesa corrigiu minha pronúncia do carro Tucson dizendo que não existe em inglês Tucson mas só Tucson este C não é pronunciado eu aprendi eu nunca mais vou errar nunca direi Tucson de novo como as pessoas comuns a gentalha fala pela rua Tucson eu direi Tucson e cada vez que eu comer este C e der essa guspida discreta Tucson eu lembrarei que havia alguém que sabia mais do que eu isso doerá até o dia da minha morte que eu não sabia mentira isso dói médio não dói tanto uma pronúncia correta uma habilidade superior a minha mostra sempre o espaço daquilo que eu não sou como pensava Nietzsche que o ser humano é uma corda retezada entre esse o Ibermensch esse além do homem e o nada e como eu estou sempre nesta oscilação entre o que eu desejo ser que é o Ibermensch e o nada e como o nada infelizmente é muito frequente e o além do homem o Ibermensch é menos frequente como eu estou cercado dos meus fracassos e para cada dia maravilhoso da minha vida eu tenho dezenas de dias tediosos para cada momento que sobrou o dinheiro eu tenho momentos em que ele não foi tão abundante para cada grande intervenção numa festa ou numa aula eu tenho dezenas de momentos em que eu fui corrigido ou não fui tão bom como eu tenho diante de mim a todo instante meu fracasso permanente ao invés de me tornar humilde ao invés de me tornar senhor de mim como um ser incompleto a dor é tamanha por essa incompletude que eu prefiro apelar a uma espécie de ópio que é achar que o problema não é comigo mas é com o outro e esta espécie de ópio o nome mais genérico dela é inveja a inveja é o indicativo maior de todo e qualquer conhecimento que eu possa ter sobre mim ou sobre o outro porque a gula pode ser atribuída aos hormônios afinal todas as pessoas acima do peso lembram que vem de uma família de ossos grandes ou que tem metabolismo lento ou que é tireoide ou que apesar de comer apenas uma endívia por mês e malhar todos os dias engorda não sabe por que todas as pessoas que tem luxúria dizem que são os hormônios e que na verdade vem de uma família luxuriosa as pessoas podem transformar todo e qualquer sentimento negativo em um atavismo em uma genética ou um problema exterior a elas o único problema intragável o único vazio absoluto o único espelho de Dorian Gray citando Oscar Wilde em que eu não posso olhar porque exatamente ali está o meu eu medonho eu tenho que colocar o espelho de Dorian Gray o grande romance do inglês do islandês desculpe Oscar Wilde eu tenho que colocá-la no soto porque no momento que eu rasgar esse espelho eu vou voltar a ser quem eu sou nu este momento honesto nu na frente do espelho olhando meus limites minhas pretensões as máscaras que eu construí e que cada um de nós construiu como bom pai boa mãe bom filho bom profissional bom motorista honesto trabalhador e toda a desonestidade está sempre em outro lugar em outro prédio em outra cidade em outro partido olhando-me no espelho como uma espécie de dor permanente sabendo que meu destino é a morte e por mais que eu use hidratante eu vou morrer por mais que eu malhe eu vou morrer por mais que eu acumule dinheiro eu vou morrer e ele ficará para os cunhados e para as noras e para os genros por mais que eu seja hábil eu vou declinar me leva a voltar para encerrar a frase inicial Leandro isso passa talvez eu devesse agradecer e ainda devo ter essa conversa com essa pessoa que eu chamo de uma semi amiga e pensando de fato não que tenha nascido desta vontade mas essa pessoa talvez tenha me dado uma das maiores lições de vida que eu tenho nos últimos anos é saber que de fato passa não que isso tenha nascido do amor por mim não que isso tenha nascido da vontade que eu cresça pelo contrário nasceu da dor do meu crescimento mas isso passa é a verdade mais dura que alguém poderia ter me dito raramente alguém que me ama me diz verdades as mães sempre acham a gente bonito interessante as mães acham inclusive quando a gente engorda que a gente ficou fofo e quando a gente envelhece que a gente ficou charmoso mãe estou careca muito mais charmoso meu filho agora nossa as mães são generosas no seu amor os meio amigos e as meias amigas são aqueles que nascidos num sentimento de pura cristalina e adamantina inveja nos dizem a única verdade que nunca passa a única verdade que nunca passa é que tudo passa logo invejar é apenas estar fixo em algo que passa porque aquela pessoa que tem uma habilidade passará e eu também passarei logo é apenas um desnível temporal por isso que eu dediquei esta fala breve a pessoa que me abriu os olhos e me trouxe à tona no meio de uma dor dela uma outra dor a dor de que todos nós passamos diz um poeta da minha terra Mário Quintana que meus inimigos passarão e eu passarinho essa ideia tão bonitinha dessas coisas quase raicai do Mário Quintana quase um poeta de agendas e de pequenos cadernos que eu tive o privilégio de conhecer Mário Quintana nos lembrou exatamente que se eu não posso e eu com ele encerro a fala se eu não posso nunca ser o melhor em nada se eu não posso nunca ter um bem permanente como beleza ou dinheiro se eu não posso nunca ter nada que não possa ser alvo de inveja ou que não tendo seja inveja de outra a única coisa que eu posso ter é ter a alegria de olhar para passarinhos ou seja de ser feliz a inveja talvez e para encerrar de fato seja um grande erro porque ela impede que eu seja feliz e talvez seja isso a coisa mais dolorosa da inveja ela me torna infeliz ao não pensar naquilo que eu tenho e era com isso que eu queria encerrar e agradecer a presença de todas essas pessoas aqui em cima e lá embaixo nessa noite de sexta-feira muito obrigado como sempre não temos palavras para agradecer as provocações brilhantes e este com essa prazerosidade esse prazer que o Leandro sempre nos traz quando estava falando na parte de cima a parte de baixo estava pensando no inferno de Dante esperamos que o pessoal de baixo não tenha se ofendido bom então eu acho que agora vocês todos estão prontos para fazerem as perguntas se vocês tiverem curiosidade não tenham medo levantem a mão aguardem alguns segundos que a câmera chegue até vocês porque estamos gravando nós estamos lembrando também que da internet deve ter alguma pergunta então procurem serem objetivos de maneira tal que todos possam participar vamos dar início então as perguntas parece que já está aparecendo aqui pronto já vamos dar início as perguntas boa noite boa noite uma coisa que você falou sobre inveja e realmente se aplica muito nos jornais na edição geralmente eu vi estatísticas que as notícias ruins em jornais ou mesmo noticiários vendem muito mais do que as notícias boas e acho que isso espelha essa inveja coletiva que faz bem na verdade a notícia ruim a maior desgraça do outro acaba fazendo bem as pessoas que antes de nós antes de você e de mim Schopenhauer admitiu num texto chamado Parirga e Paralipomena a seguinte reflexão não há sentido nenhum nas coisas mas a única alegria que as ovelhas tem é quando o lobo come do lado e a ovelha pode dizer no meio da sua existência herbívora e pacata e absolutamente imbecil não fui eu e isso explica a alegria com que falamos as desgraças alheias mesmo consternados soube de fulano teve câncer esta imagem provoca imediatamente nas pessoas um sentimento de solidariedade sabemos da gravidade dessa doença trágica mas não foi comigo fulano foi assaltado e eu não posso dizer imediatamente o que me ocorre graças a Deus não fui eu mas é o que me ocorre notícias boas não vendem porque elas traduzem um mundo diferente do mundo da tragédia não posso colocar na primeira página dos jornais estamos em pleno florescimento das quaresmeiras quem compraria um jornal que falasse do florescimento das belas quaresmeiras criança sorri feliz e sem nenhum problema de saúde no taquarau quem compraria este jornal casal se ama e completa 70 anos de casado felizes e com sexo diário a ficção vende mas há limites para a ficção há limites para a ficção a notícia desgraçada se eu tomar Arthur Schopenhauer que foi um homem de uma amargura indescritível a notícia ruim me lembra que a minha vida não é tão ruim então ela funcionaria como inveja de igual sentido e vetor contrário ou seja uma inveja em que não exatamente eu desejo eliminar a felicidade do outro mas me alegro com a sua desgraça diz Tomás de Aquino no Demalo que exultação pela felicidade alheia é a filha mais velha da inveja ou seja fulano que era tão bonita fulano que era tão bonito hoje envelheceu eu vi circular uma foto do Schwarzenegger envelhecido sem camisa alegria com que mandavam aquela foto olha o corpo que ele tinha olha já eu coerente nunca fui bom já desde o início fui fotos de atrizes que foram lindas e hoje não estão tão bonitas circulam com intensidade gente gente perdendo todos os bens que alegria ver a queda alheia em Roma nós íamos ao Coliseu para ver a morte na Bandeirantes nós paramos para ver o acidente tal como os romanos nossa alegria não estar ali na arena e tal como os romanos nossa alegria olhar e pensar hoje não foi comigo a foice da ceifadeira da indesejada hoje não passou não e eu volto mais feliz e conto em casa a esposa e o marido vi um acidente nossa eu passo por ali todo dia podia ter sido comigo mas não foi então a notícia ruim é tomisticamente uma forma derivada da inveja sem sombra de dúvida e faz um grande sucesso outra questão por favor boa noite boa noite na verdade aproveito porque curiosidade eu vi recentemente uma informação de uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia falando que sim a notícia ruim vende mais mas as pessoas comentam mais as notícias boas fizeram um levantamento via redes sociais e coisas do gênero para ver o que que era o que que atraía atenção mas o que que circulava é só um adendo esse porque a pergunta mesmo era e como fica essa questão da inveja numa sociedade que tem lida tão mal com o fracasso como é a nossa o xingamento norte-americano que já está cada vez mais usado é o loser se você admitir a perda admitir a derrota é uma coisa absolutamente impensável e como que então é possível a gente tentar trabalhar com esse tipo de sentimento se a gente nem admite que ele possa existir vou começar respondendo como encanador quando faz orçamento em casa veja bem tem problemas variados olha doutor veja bem e aí você já sabe que vai ser caro as sociedades onde o capitalismo tem relações distintas como a norte-americana e que a divisão entre winners e losers é muito demarcada a diferença claro que é uma generalização trabalhada por vasta bibliografia desde Vianna Moga até Richard Morse é que a sociedade norte-americana ao trabalhar winners e losers atribui o fracasso a pessoa e atribui o sucesso a pessoa é a vitória do individualismo capitalista de que eu perdi porque sou ruim e eu venci porque eu sou bom a sociedade de modelo brasileira em geral atribui o sucesso a malandragem e o fracasso ao azar e a perseguição diz Vianna Moga numa obra de 1954 bandeirantes e pioneiros que a sociedade brasileira atribui o sucesso a um destino e atribui o sucesso a uma falta de ética quem está lá em cima é porque roubou e o fracasso a algo fruto de destino também mas fruto de um azar muito grande haja vista que nós no Brasil consideramos obrigatório que as pessoas que fracassaram sejam ajudadas pelas que venceram dentro desse patamar capitalista todos já devem ter visto em algum momento na internet um texto que reinventa a fábula da cigarra e da formiga fábula que La Fontaine dentro de uma sociedade moderna pensou de uma formiga que trabalhou todo o verão e uma cigarra que folgou e no final a cigarra morre de fome e de frio no inverno a fábula transportada para o Brasil é adotada da seguinte forma num pensamento de molde capitalista a cigarra bate as portas do formigueiro a formiga se nega a cigarra chama a imprensa e mostra a insensibilidade da formiga diante do problema da falta de comida a cigarra fala da dureza dessa sociedade formigocêntrica que só dá espaço calvinisticamente a quem trabalhou e acordou de madrugada e não a quem nasceu desprovido dessas habilidades e por vir a cigarra invade o formigueiro no movimento dos sem formigueiros ocupa o formigueiro e estabelece uma lei de divisão do formigueiro que seria mais justa nessa crítica de cunho conservador naturalmente a fábula de La Fontaine está uma diferença de visão entre as questões acho que a cobiça que eu distingui no início da inveja poderia ser dentro do padrão capitalista que nós vivemos um elemento que marca a vontade de ascensão social aliás a cobiça em geral é o elemento da ascensão social mas a inveja ela nunca leva a ascensão porque a inveja não é um sentimento de catapultar alguém a uma outra posição mas é reconhecer que aquele winner não merece ser winner nós fomos tolerantes com governantes ricos desde Tomé de Souza desde que nosso primeiro governador geral assumiu na primeira capital salvador a imprensa e a classe média jamais toleraram governantes que vieram de classe baixa apesar de ter havido o mesmo tipo de comportamento em todos os anteriores mas eu não permito que alguém que saiu de um ponto próximo ao meu esteja mais longe mas eu aceito que alguém que saiu de um ponto mais alto esteja lá o que mostra de novo ressentimento e mostra um comportamento distinto neste caso eu estou pensando nas diferenças enormes de sociedades que pensam que vitória e fracasso sejam fruto dos deuses do destino ou do esforço e eu já tratei aqui neste espaço de uma das três novas formas de teologia que hoje dominam o mundo que é a ideia de empreendedorismo a ideia teológica metafísica e abstrata que o sucesso é a obtenção da franquia correta essa ideia que tem tanta validade como a crença em gnomos e tem tanta base científica como terapia de vidas passadas essa ideia é uma tentativa de traduzir para os valores brasileiros uma noção norte-americana capitalista e liberal baseada no individualismo especialmente do século XIX adaptado ao XX de que eu estou onde eu devo estar e que se eu quiser ir para a frente basta que eu me esforce logo é a forma mais sofisticada tomando Foucault como referência de internalizar em cada indivíduo o seu próprio super ego social de dizer o fracasso é seu e o sucesso é seu caracterizando uma nova onda conservadora que é típica deste momento que nós vivemos uma onda reacionária inclusive sobre a ideia de Wiener e de Luzer o tema daria muito mais mas vou parar por aqui pensando veja bem a ideia é vastíssima e interessante mas a inveja está por detrás de uma parte da concepção do capitalismo e por certo de uma parte da concepção do socialismo como se dizia durante a guerra fria para resumir essas duas posições o capitalismo é a exploração do homem pelo homem e o socialismo é justamente o contrário interpretem a frase quem não entendeu morra de inveja não vai não vai ser desenhado alguma outra questão por favor internet boa noite professor boa noite nós estamos transmitindo esse café filosófico pelo cpflcultura.com.br barra ao vivo onde mais de 600 internautas já passaram e muitos participam enviando perguntas você citou Heidegger na sua fala e o Batista Alves da Paraíba cita Nietzsche a falta de amigos faz pensar em inveja ou presunção há pessoas que devem seus amigos a feliz circunstância de não ter motivo para inveja nós gostaríamos de pedir para você tecer um comentário sobre essa frase de Nietzsche eu vou voltar ao tema do Veja Bem Nietzsche é um pensador complexo seria muito melhor um que já deu uma brilhante exposição aqui o professor e meu amigo Oswald Jacó que é um especialista em Nietzsche para religiosos e filósofos uma situação superior apesar do valor da amizade uma das obras definidoras da filosofia ocidental se chama o simpósio ou seja o banquete em que amigos bebendo discutem questões sobre a filosofia em Platão a pessoa superior tomando um gancho Nietzscheano seria a pessoa que não necessita muito dos outros tomada da sua própria riqueza pessoal essas pessoas não precisariam se comparar e poderiam viver a margem da inveja porque autônomas pessoas que podem ficar sozinhas e estão bem são pessoas excepcionais mostrem-me um homem sem paixões de Shakespeare e eu o seguirei na peça Hamlet acontece que a maior parte de nós não é esse tipo de pessoa a maioria de nós não se constitui nesse tipo Nietzsche que tinha poucos amigos Nietzsche que se apaixonou por uma mulher que não gostava dele caso único na história também Nietzsche que cada vez mais diz no Eti Homo tem dificuldade em conversar com as pessoas porque as pessoas vão lhe parecendo comuns o problema de uma inteligência brilhante como a de Friedrich Nietzsche que morre louco em 1900 é que se você não pensa o clichê e o comum se você não comenta a mesma revista semanal que todas as pessoas comentam e mais curiosamente ainda acham interessante que é um mistério é um mistério absoluto pra mim você vai ficando cada vez mais isolado se você for original e inteligente você vai ficando isolado o risco do autoconhecimento é um certo grau de solidão precisar de grandes grupos não poder ficar sozinho estar falando ao celular o tempo todo quando estiver sozinho estar ouvindo música o tempo todo por não suportar o vazio absoluto do eco de um cérebro sem preenchimento é talvez a benção e tornando a Voltaire que as pessoas felizes e simples tem citando Voltaire no filósofo ignorante um pouco de saúde nenhum escrúpulo e alguma estupidez caracterizam a pessoa feliz é preciso pensar que a necessidade dos outros é ao mesmo tempo algo estrutural e ao mesmo tempo é uma dor e que grandes personalidades viveram em relativo isolamento mas isso não é naturalmente uma regra e o homem que propôs essa ideia um dia se abraçou um cavalo e enlouqueceu e nunca mais recuperou a razão e escreveu textos que nos fizeram nunca mais recuperar a nossa razão é uma vingança de Nietzsche nunca seremos como ele mas vamos ter a mesma inquietação eu já disse aqui certa feita que a dor que eu tenho de ter a inteligência que eu chamo de Grau Salieri Salieri é a personagem que numa composição fictícia invejava Mozart se eu fosse Mozart eu seria um gênio Mozart não inveja ninguém Mozart produz se eu fosse absolutamente estúpido eu não teria problema consideraria Mozart complicado porque o estúpido acha que se ele não entender o texto só pode ser uma coisa o texto é difícil e complicado e enrolado o estúpido tem alegria de ler Heidegger e dizer esse autor não tem clareza eu não estou entendendo este Kant não tem um texto bom essa estupidez é invejável é invejável são as pessoas que escutam Beethoven e dizem é muito demorado tem muitas notas são as pessoas que olham para Pollock e dizem isso eu pintaria também este grau de imbecilidade é uma benção absoluta essas pessoas andam pelo mundo felizes e tudo que elas não entendem é complicado enrolado e falta objetividade aquilo os gênios são gênios e aí vem onde eu estou não sou suficientemente estúpido para achar que quando eu não entendo o problema é o texto e não tenho a cabeça de Nietzsche ou de Heidegger é uma dor eu reconheço que Nietzsche é um gênio mas eu não sou é uma dor eu chamo de grau Salieri de inteligência eu entendo Mozart ninguém mais entende e os outros acham Mozart ruim eu sei que Mozart é genial mas eu não consigo compor como ele é uma prisão é uma prisão quiser eu poder acreditar que eu terei uma espécie de segunda época os mais velhos vão entender isso uma segunda chance e vou voltar como genial criador mas por enquanto sou a pessoa capaz de admirar a inteligência de todo mundo mas não ser capaz de produzir nem um milésimo do que Beethoven Nietzsche Proust ou Machado escrever é uma espécie de prisão por isso que eu estou condenado a mais absoluta e total inveja rancorosa de ter nascido neste patamar da pirâmide alimentar não ter a felicidade do Plankton nem o orgulho da orca mas está no meio uma espécie de camarãozinho no meio de tudo isso saibam gente isso é uma dor isso é uma dor profunda eu me vingo explicando essas pessoas eu me vingo fazendo isso outra questão por favor boa noite parabéns obrigado queria retomar um pouquinho não pelo aspecto religioso mas já que a temática dos sete pecados aparece a maneira como você expõe parece que a inveja estabelece como uma condição diferente dos demais pecados porque ele está sempre posto numa escala comparativa com os demais coisas que uma possibilidade ou uma propriedade de individuação existiria nos outros pecados pecados ou prazeres já que estamos chamando assim nesse ciclo então a minha questão é torna-se um paradoxo de tal maneira que talvez não tenhamos ou não estejamos naturalizando a inveja como sendo algo impossível de ser superado e simplesmente legitimando todas as outras questões e trazendo para aquele que inveja a responsabilidade e a culpabilidade diante de processos tão mais complexos é meu amigo você é meu amigo e faz uma pergunta dessas então deve ser inveja acho que você toca num ponto importante naturalizar a inveja seria destruir a responsabilidade individual sobre ela eu acredito que todas as coisas que somos são frutos de processos sociais individuais nada disso eu não acredito em natureza humana eu não acredito em fatos a priori não acredito em coisas avant la lettre antes da constituição das coisas então eu lhe digo uma resposta um pouco ambígua porque a questão mereceria muito mais eu acho que é possível não ser invejoso eu só aguardo a oportunidade de conhecer uma pessoa assim eu tenho 50 anos tenho uma expectativa de vida de mais uns 25 a 30 há tempo ainda então se alguém aqui não for já pode se apresentar a mim hoje para que eu não morra com essa dor eu disse que eu tenho um objetivo de vida é não morrer sem ter participado de uma reunião útil não consegui ainda mas eu insisto eu insisto fiz um milhão de conselhos de classe eu gostaria de uma reunião útil na minha vida profissional não consegui ainda mas é possibilidade o fato de eu não conhecer não quer dizer que não exista apenas que meu círculo é um pouco limitado naturalmente o que eu acho que vivendo em sociedade nós temos dificuldade em não ter inveja sendo uma sociedade que leva desde o berço tomando Melanie Klein até a morte e que a inveja nos acompanha até no túmulo haja vistas que são pessoas enterradas em pirâmides como a de Kelps em mausoléus como o de Alicarnas e outros jogados em vala comum como Mozart nós teremos sempre uma dificuldade que da vida à morte a desigualdade nos apresenta ter tal grau de sabedoria que eu não me meça com os outros não me compare não estabelece a fita métrica aos alheios é um desejo de sabedoria eu ainda não o encontrei mas acho que é possível não acredito em natureza humana mas acredito numa sociedade como a nossa que marca o indivíduo por categorias que são reforçadas na escola com notas são estabelecidas pelo imposto de renda são traduzidas na maneira que eu vivo e são exemplificadas na roupa na linguagem a todo instante das pessoas eu sou comparado dia e noite por isso talvez que a insegurança masculina sempre tenha desejado como modelo de fantasia a virgem e elas sejam capazes de leiloar este objeto metafísico na internet porque eu preciso ser muito inseguro para amar uma virgem porque eu não quero comparação com ninguém então os homens que desejam vir os jovens não sabem o que é isso mas depois a gente explica depois da palestra a gente volta ao tema mas confia em no tio era um conceito era um conceito importante outro a ideia de que eu quero alguém virgem é a ideia de que eu não quero nenhuma comparação e ainda que como lembra contado Caligares eu tenha me esquecido que a comparação com a fantasia é mais perigosa que a comparação com os homens reais logo apenas explica sobre a insegurança masculina que é um pleonasmo insegurança masculina é um exemplo de pleonasmo em todo caso seria possível viver num mundo que eu não pense a todo momento será que eu fui o melhor dela ou o melhor dele será que estão me comparando será que eu sou o melhor será que me notaram é possível que não seja assim eu só tenho dificuldade de encontrar isso no real num ser humano idealizado e metafísico talvez um ser humano quase um tipo ideal weberiano seria o ser humano que se define isolado quase autistamente como parte da pós-modernidade desejou na sua própria no seu próprio reflexo eu acho que mesmo neste caso mesmo tomando a velha ideia de Rambo que eu já usei aqui que eu sou um outro diferente de mim mesmo mesmo assim eu vou ter inveja de outros momentos de felicidade que eu mesmo tive e ao olhar no espelho à medida que eu envelheço ao olhar uma foto minha com 16 anos quando eu tenho 70 eu vou dizer como eu era bonito como eu era bem etc o que significa necessariamente que até de mim mesmo eu vou ter inveja pela felicidade que eu tive a ponto de eu inventar que a infância é um momento feliz coisa que nenhuma criança jamais disse no planeta Terra como é linda a infância e como eu amo ser de menor ou seja jamais uma criança disse isso então as relações boas afinal grandes filósofas eu citei um texto que você conhece Zé sobre Derrida e Heidegger sobre amizade as relações que nosso colega do Rio Pablo estuda de filosofia e amizade essas relações elas são um alento porque uma verdadeira amizade que não estabeleça a comparação mas entenda é uma chance de autoconhecimento superior à da inveja porque o amigo é aquele que mesmo me amando me diz quem eu sou enquanto que o invejoso me diz o que ele falta o amigo é aquele capaz de gostar de mim apesar do que eu sou o invejoso não gosta de mim porque ele me supõe ser alguma coisa quase sempre uma ilusão diz o Alfonso que se a dor que morna na alma no rosto se estampasse se a gente pudesse ver através da máscara da face quanta gente que inveja agora nos causa talvez piedade nos causasse e já atropelando a poesia quanta gente talvez consigo guarde reconde do atroz inimigo como invisível chaga cancerosa e aí ele conclui quanta gente que ri talvez existe cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturoso tenho uma profunda inveja em quem escreve desse jeito quando eu vejo Castro Alves escrevendo seu melhor poema com 21 anos me dá uma raiva tão grande que eu tenho que me conformar de pelo menos lê-lo e ser feliz mas é mais fácil eu não ter inveja de alguém que morou no século XIX na Bahia ou em São Paulo onde ele estudou ou no Rio de Janeiro onde passou do que ter de alguém mais próximo e aí a alegria no meio desse mar de inveja que eu leando estou atolado e ao ler Alfonso Machado Heidegger ao ler meus companheiros todos saber que naquele momento mesmo que eles sejam muito mais do que eu eu tive compartilhei com eles o fato de que ambos somos humanos eles são humanos que foram mais longe e eu tento então diminuir a inveja pela felicidade da descoberta dele dura muito pouco passa logo precisa de um pouco de vinho mas é bonito neste momento é bonito mais uma questão por favor por gentileza boa noite tudo bem quando você falou da foto do Chasnegger eu lembrei também do filme Crepúsculo dos Deuses em que a personagem principal fica revendo filmes dela mesma na juventude no auge da fama e o caso de outras atrizes que se escondem enfim existe um caso esqueci o nome da atriz agora ela deixou de fazer filmes porque estava envelhecendo e tudo e você de certa forma já respondeu a minha pergunta se está tão boa e quando você fala você descobre que tudo passa com certo ressentimento você está falando de uma inveja de mim mesma uma inveja de mim mesma no meu passado o que seria signo de signo acho que você se refere a Greta Garvo pareceu a ideia de Greta Garvo de não conseguir concorrer com a ideia dela mesma eu acho que é duro porque os jovens não sabem disso mas com a idade tudo cai só a gengiva sobe e isso não é fácil não é fácil saber que desde que Newton deduziu a lei da gravidade ela deixa de ser um algo para se tornar uma realidade a alegria que deveríamos ter tomando o bobo do rei Lear que critica seu mestre de 90 anos na peça dizendo pobre Lear que envelheceu antes de ficar sábio a única alegria seria aquilo que eu botei como meta de vida nesse momento envelhecer sábio de fato tudo passa mas a beleza para usar agora vai parecer autoajuda mas não é autoajuda eu já disse aqui é o texto escrito e tem esse nome porque ajuda quem escreveu e não quem lê por isso é autoajuda e não ajuda a Leia vai parecer autoajuda mas tem uma simplicidade que para mim é verdadeira eu amo flores naturais porque elas passam eu amo e compro flores naturais porque elas morrem eu detesto flores de plástico porque elas ficam a flor de plástico ao pretender ser eterna é apenas uma coisa sem graça e quando ela imita uma flor natural ela é mais dolorosa ainda e quando ela tem gotas de orvalho feito com cola transparente ela é simplesmente cafona kit eu amo a flor natural porque quando eu a coloco como coloquei na semana passada eu a vejo no seu esplendor e no prazo de 3 a 4 dias ela faz aquilo que eu faço num prazo de 50 a 70 anos ela abre ela chega ao máximo ela dá uma caidinha e depois ela vai fora a beleza dela é essa passar me torna humano os vampiros são melancólicos seja nosferato ou de crepúsculo são todos melancólicos todos down todos são meio tristes a bela é de uma depressão depois que foi mordida então ela ficou pior ainda pior ainda porque eles trabalham com a eternidade dizer me liga de novo daqui a 100 anos é triste uma coisa dessas os vampiros não passam e não passando eles são todos tristes não são verdadeiramente alegres a mortalidade que é a grande instância humana já que a morte é a única grande pergunta que nós deveríamos responder a mortalidade me torna único especial me torna citando o grande filho de Maquiavel o pequeno príncipe me torna uma rosa especial diante de todas as outras rosas os jovens não sabem sobre esse livro mas é um livro muito antigo junto com o Fernão Capelo Gaivota que a gente lia quando era muito jovem isso não existe mais não existe mais bem esta dor da transitoriedade é na verdade a alegria e a liberdade de que eu não sou eterno e não sendo eterno eu tenho um momento único à minha disposição eu acho isso cada vez mais simpático mas pode ser que seja um consolo diante do inevitável que se aproxima pode ser que eu esteja me iludindo se for está funcionando tudo passa que bom que passa seria um horror se não passasse já pensou se a frase do casamento fosse até que a morte os junte novamente por toda a eternidade vocês já pensaram que melancolia seria dizer isso na igreja porque pelo menos ali o padre diz ou o pastor até que a morte enfim os separe e esta é a única alegria que pode ter naquele momento claro que isso é uma certa amargura descabida neste momento você inveja você inveja outra questão por favor quem está por gentileza oi você no comecinho da palestra falou que não existe inveja boa na verdade depois ao longo da palestra a ideia de inveja ficou muito até lá a ideia de comparação você olhar e tentar se comparar mas vejo que em alguns momentos a comparação eventualmente pode ser uma coisa boa pegando o seu exemplo que você citou você acabou talvez por inveja aos grandes autores estudando mais se dedicando talvez com mais afinco do que o faria se não tivesse inveja não sei se você poderia explorar um pouquinho esse assunto claro eu não estou falando só de bens materiais eventualmente uma mãe que se esforça mais a unir a família por inveja de ver que a família do vizinho parece mais unida as mães nunca são invejosas isso é um absurdo lave sua boca com sabão as mães são sempre perfeitas eu quis distinguir no início entre cobiça e inveja quando uma mãe quer reproduzir a felicidade da família vizinha e de fato as pessoas parecem ser mais felizes ou como lembra um poeta antigo J.G. de Araújo Jorge todas as goiabeiras parecem mais produtivas no pátio do vizinho a grama sempre é mais verde quando a mãe quer fazer na sua família este fato ela não está cometendo inveja uma escobice a inveja não é isso a inveja é a dor pela felicidade da família vizinha se a mãe tornou isso sua pedra de toque para melhorar a família esta mãe não é invejosa mas cobiçosa num sentido eventualmente positivo o que eu quis dizer que apesar da inveja não poder ser positiva pela sua natureza a inveja é sim uma fonte de autoconhecimento porque afinal aquilo que me dói negativamente na felicidade alheia é um espaço sobre mim muito importante então contradizendo que a inveja não pode ser branca parda caputino seis e quinze ou qualquer outra coisa a inveja é apenas a inveja negativa ruim e destrutiva eu quis ver num esforço etimológico e filosófico também que esta inveja possa me conduzir ao autoconhecimento mas ela é negativa ela é absolutamente negativa e voltando a Schopenhauer no mesmo paraerga e paralipomena a dor é a única coisa que dá consciência eu só sei que o meu pé existe quando ele dói e diz Schopenhauer no mesmo texto a dor é sempre mais cheia de consciência e intensidade do que a felicidade e ele dá o exemplo vejam como a zebra tem uma dor muito maior ao ser comida pelo leão do que o leão tem alegria em estar comendo a zebra afinal o leão não está dando risada que zebra gostosa mas a zebra grita desesperadamente claro que eu posso concluir como uma vez uma turma minha concluiu que é mais doloroso ser comido do que prazeroso comer eu posso concluir e isso da metáfora de Schopenhauer mas o objetivo é pensar que a inveja não é positiva porque absolutamente a inveja é tristitia alienum bonum de bonis alieno ou seja sobre a felicidade do outro não é o desejo de ter as coisas do outro mas é a raiva que o outro tem e aí ela nunca é positiva não existe inveja branca não existe inveja positiva de jeito algum alguma outra questão por favor boa noite professor boa noite César vou colocar minha indicação que já foi em boa parte respondida eu recomendo as pessoas dessa sala que busquem aqui na redondeza da CPFL Folhas de Arruda porque lá na sala de baixo 180 talvez sejam invejosos agora não estar aqui nossa senhora mas isso passa César na próxima encontra talvez quem esteja aqui esteja lá embaixo é assim isso passa a pergunta que eu colocaria é nós não estamos acostumados me parece a lidar com a singularidade não estamos acostumados a conhecer a nós mesmos para no final das contas como diz o Foucault cuidar de nós mesmos e sempre estabelecemos comparações parece que também com o Foucault é um exemplo que a Margarete sempre chama é de que a confissão seria um auge de um processo desse onde eu olho para mim mesmo com o olho do outro a confissão cristã eu olho para dentro de mim com o olho do padre e da sua moral cristã eu gostaria de saber se te parece na sua experiência e no seu contato com a filosofia e outros textos se há a possibilidade de nós conseguirmos olhar para nós mesmos existe eu espero com essa pergunta não estar te pedindo uma catequese uma resposta para que muitos vão achar a sua mas na tua experiência naquilo que você vivenciou ao longo desses 50 anos como olhar para você mesmo não necessariamente em comparação com o outro ou com o olhar da grama do vizinho eu desenvolvi em aula no primeiro ano da Unicamp segundo ano desculpe você foi testemunha disso que eu não acredito na transparência do olhar sobre mim ou sobre os outros o olhar puro e transparente pressupõe uma essência e uma capacidade que eu não acredito que eu ou os outros sejam portadores eu não poderei olhar para mim porque eu não tenho uma essência e nem sou permanentemente algo eu sou uma soma um embricamento um somatório de muitas coisas e eu posso ter sobre mim opiniões muito variadas e todas distintas uma velha fábula indiana que eu gosto muitíssimo narra que quatro cegos se aproximam de um elefante e o primeiro cego que nunca vira um elefante nunca vira nada diz que o elefante se parece com uma parede ao apalpar seu abdômen o outro cego diz que ele se parece com uma corda ao apalpar sua cauda o outro diz que se parece com quatro colunas ao apalpar suas pernas e o outro diz que se parece com uma espada ao apalpar o marfim todos os quatro tem razão e todos os quatro deram uma visão parcial do elefante e a verdade não é a soma dos quatro porque o elefante não é uma parede com corda colunas e espada mas é algo ainda além disso então eu não acredito na transparência mas acredito também que não estamos condenados ao olhar opaco que eu já defendi em sala ao falar da alteridade sobre outras culturas ao defender que não existe o olhar opaco eu quero dizer que não estamos condenados ao narciso permanente de nós mesmos num espelho como uma velha madrasta que pergunta ao espelho se haverá alguém mais bela que ela e só aceita uma resposta ou ameaça quebrar o espelho caso a resposta não seja aquela eu não acredito na transparência e não acredito na opacidade do olhar eu acredito que o exercício crítico a filosofia a psicanálise a história a antropologia a sabedoria a idade a experiência a dor todas essas coisas podem tornar meu olhar cada vez mais translúcido cada vez eu olho mais para os outros mas nunca os verei cada vez eu olho mais para mim mas nunca captarei porque sempre me falta a experiência totalizadora a última a verdadeira a absoluta que é morrer logo eu nunca terei domínio de tudo porque eu não sei ainda como é morrer como diz Woody Allen não tenho nada contra a morte só não gostaria de estar presente é a ideia de que a morte é uma dor mas na verdade é o último grande aprendizado padre Vieira diz que a morte é o espaço entre duas portas de diamante em que eu não posso retroceder e não sei o que vai ter ao avançar logo o medo é natural todos falam de uma certa angústia em quem está morrendo uma vontade de estar acompanhado mas ninguém vai conosco mesmo que seja um avião caindo mesmo que a pessoa do lado morra comigo ela não vai comigo para o mesmo lugar e eu não sei para que lugar ela vai eu não sei nunca para onde ninguém vai resultado deste aprendizado é o mais doloroso mas é mais uma etapa em tornar do opaco translúcido desejar como utopia a transparência rejeitar como autismo ontológico a opacidade e aceitar como realidade subjetiva o translúcido é hoje a minha crença aos 50 anos é um pouco complexo traduzir assim acho mas é a ideia de que sim é possível ver-se e digo isso porque há pessoas que eu conheço que se veem mais do que outras e há pessoas que têm uma ideia de si inteiramente equivocada entendendo por equívoco uma ideia única da pessoa sobre si não compartilhada por mais ninguém ao redor dela eu convivi a vida inteira com alunos e colegas professores e pessoas em geral que têm de si uma ideia inteiramente diferente do que os outros pensam desta pessoa mas isso não quer dizer que essa ideia seja errada porque a pessoa sozinha pode estar correta e o mundo pode estar errado volto a velha ideia de um homem que andando na contramão numa estrada vê todos buzinando a ele e ouve no rádio que é um louco na rodovia andando na contramão e diz um não milhares milhares de loucos na contramão provavelmente este homem além de falta de senso de direção é uma pessoa autocentrada e feliz provavelmente o resto a gente conversa na Unicamp outra questão por favor boa noite professor boa noite Paulo escritor bíblico a quem eu muito admiro escreve um aforismo aprendi a estar contente em toda e qualquer situação ele conjuga o verbo aprender e esse aprender do contentamento da felicidade eu acho que é um contraposto muito importante a inveja sem dúvida porque Paulo tem uma vantagem sobre mim enorme ambos somos carecas Paulo sabia tecer redes eu não mas Paulo tem uma vantagem enorme Paulo acredita num sentido metafísico de tudo atemporal anterior a tudo e que estabelece que cada coisa que acontece seu naufrágio sua ida para Malta sua chegada a Roma sua queda a caminho de Damasco tudo tinha um plano obscuro obscuro por um certo caráter meio Parkinson de Deus que escreve certo por linhas tortas tudo tinha sentido tudo tinha destino e tudo tinha vetor e vou lhe dizer mais uma vez reconhecendo mais um espaço te inveja eu já disse isso para todos que me conhecem eu invejo genuinamente quem tem essa crença e gostaria muitíssimo de tê-la de que se hoje eu perder minha perna estava no plano de Deus e vai ser melhor para mim se amanhã eu virar um favelado isso é o melhor para o meu progresso se amanhã eu me descobri portador de uma doença mortal um aprendizado para caminhar para o eterno e que tudo posso naquele que me fortalece eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias eu gostaria de dizer aos meus ao meu Deus não que eu tenho grandes problemas mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus essa é boa essa é ótima adoro essa essa é de caminhão essa é de caminhão eu acredito que e agora sem nenhuma ironia o que é raríssimo eu acredito que quem é portador de uma fé genuína que acredita mesmo nisso tem algo que é extraordinariamente notável e é um privilégio sobre todas as pessoas imaginem por exemplo alguém que de cepa católica acredite-se portador de um anjo da guarda um personal angel alguém que está com você todo o tempo lhe protegendo dia e noite em todos os momentos e segundo a crença católica lhe acompanha o purgatório imaginem alguém que lê o texto pegadas na areia e acredita que nos momentos mais graves foi carregado no colo esta é uma benção absoluta quem riu vai para o inferno gente essa é uma crença absoluta eu ouvi gente rindo vai para o inferno e eu digo isso sem nenhuma ironia as pessoas que tem uma fé genuína que acreditam que tem a força e enfrentam as adversidades de uma doença e de uma morte é aquilo que diz meu colega ponder a diferença entre que um pensamento científico como o que eu pretendo infelizmente não seca lágrimas e o pensamento religioso seca se eu frequento um velório de uma pessoa que perdeu o filho e eu vier com uma reflexão científica eu só aumento a raiva seu filho era uma unidade de carbono e as unidades de carbono tendem a se decompor na terra com o tempo inclusive a senhora também apodrecerá em breve porque é científico nós somos seres limitados e todas as funções vitais tendem a entrar em colapso com o tempo o seu só foi antes do tempo mas vai acontecer com todos aqui agora durma bem senhora é provável que esta ideia científica agrade pouco mas se eu disser seu filho virou um anjo foi chamado Deus porque Deus chama os bons primeiro seu filho está nos olhando eu sinto a sua presença aqui e ele está bem e descansado vai de novo o inferno não tem jeito gente não tem jeito e seu filho vai estar nos esperando num lugar perfeito onde não haverá dor onde todos nos reencontraremos isto é poderosíssimo sinceramente então Paulo tem aquela ideia de que tudo aconteceu ele caiu do cavalo porque alguém lhe disse Saulo, Saulo porque me persegue e ficou cego e ao bater a cabeça ao cair do cavalo ficou cego e eu que não tenho essa fé acredito que ele teve um entumecimento fruto da hemorragia que atingiu o nervo óptico e quando esse derrame provocou pressão sobre o nervo óptico ele ficou cego e quando ele diminuiu essa hemorragia ele recuperou a visão e ele passou a pregar e convicto enfrentou Pedro em Jerusalém sobre a necessidade de cumprir e quando foi decapitado na porta hóstia quando foi decapitado e sua cabeça pulou três vezes até se transformar numa fonte onde hoje a linda igreja de São Paulo fora ele mura ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão que lhe deu sentido em todos os instantes então quem tem esse tipo de convicção gente não escute o Leandro vá em busca dessa convicção se tiver outra notícia depois me traga essa notícia e mande algo dizendo assim que estava certo e de fato eu concordo com você Paulo pode acreditar nisso tudo posso naquilo que me fortalece mas é um quem pode me enfrentar se eu tenho ao meu lado Deus que coisa pode ser ruim para quem tem Deus ao seu lado tudo tem sentido tudo tem sentido o grande problema é que algumas pessoas entre elas eu não acreditamos nesse sentido este é um grande problema é aquilo que o evangelho vai chamar de birra a luta contra o espírito pecado sem perdão inclusive em todo caso como disseram a Voltaire quando estava prestes a morrer Voltaire é mais um deísta do que um ateu disseram a ele seu confessor que nunca o havia confessado disse renuncia ao diabo renuncia aos demônios e disse estou para morrer não é hora de fazer inimigos então essa é uma ideia que talvez eu mantenha um tempo mais agora se na hora H bater medo não tem problema tudo posso naquele que me fortalece tudo bem demoníaco pensar isso então outra questão mantenha sua fé mantenha sua fé não ouça esse tipo de gente cínica como eu mantenha sua fé força Jesus loves you outra questão por favor quem está por gentileza boa noite boa noite pela assim pelo você colocou sobre a inveja ela é inevitável no ser humano principalmente devido as diferenças da conquista de um semelhante perante o outro aí eu pergunto para você e as pessoas você não pode olhar as pessoas também com admiração pela conquista como você estava falando ah eu me invejo Mozart mas você não pode achar que Mozart não tem a necessidade de você ser Mozart mas gostar de saber que existiu Mozart gostar que existiu que é uma pessoa que teve uma capacidade maior que você ou mesmo inferior e você admirar isso achar uma coisa assim que existe pessoas diferentes que se sobressai na cultura no esporte em qualquer coisa e você achar uma coisa legal isso não necessariamente você falar assim pô eu queria ser igual aquele cara lá eu estou achando legal o carnal lá pô estou morrendo inveja eu queria estar ali no lugar dele fazendo essa palestra fazendo todo mundo cativar mas eu posso olhar para você e falar pô que legal que existe o carnal que eu estou aqui nesse momento curtindo ele e tal e tal e tal isso não sei não entra não na questão da inveja não sei como é que você vê isso eu acho sim que é possível ter uma genuína alegria por pessoas especialmente pessoas que morreram em 1791 como Mozart ou em 1827 como Beethoven ou em 1750 como Bach eu acho possível acho mais difícil admirar genuinamente quem está muito próximo de nós acho que sim e eu tenho uma genuína alegria todas as poucas vezes quatro ou cinco que eu entrei na Capela Sistina e olhei para a obra de Michelangelo eu chorei porque Michelangelo é um homem como eu só que tem talento voltamos àquela velha ditado gente feia é igual a gente bonita só que feia voltamos ao velho ditado são idênticos só que feia gente burra é igual a gente inteligente só que burra e esta adversativa é o problema sim eu não senti nenhuma inveja de Michelangelo eu só admirei o talento deste homem um homem como eu ou seja um homem de carne e osso um homem que nasceu de uma mãe um homem que comeu e bebeu um homem como eu isto me iguala como gênero e como espécie a Michelangelo e morre aí todo o resto da comparação mas eu volto a uma distinção que eu tracei no início quando você diz que genuinamente pode dizer que admira o talento ou admira a habilidade de alguém isto não é inveja e querer ter o talento de alguém ou me esforçar para tocar como alguém pode não ser inveja pode ser apenas uma cobiça inclusive positiva a inveja é diferente você seria invejoso se ao invés de querer estar aqui porque acha que é legal ou que eu falei bem ou que você concordou não é esse o sentimento da inveja o sentimento da inveja seria sua tristeza dolorosa e amarga pela felicidade que eu demonstrei ao estar aqui isto é inveja esta não tem jeito é sempre medonha então sim eu concordo inteiramente com você olhando alguém genial alguém que tem um dom físico espiritual intelectual afetivo pessoas que são naturalmente hábeis ou que mediante muito esforço assim se tornaram eu posso ter um sentimento muito positivo como eu tenho por exemplo não tendo nenhuma habilidade de desenho nenhuma nem a mais vaga eu desenho como uma criança de quatro anos ao desenhar uma pessoa eu ponho uma bolinha um pauzinho dois não consigo desenhar nada na minha família se diz que isso é familiar genético se alguém tiver talento é bastardo ou seja que toda a família é assim eu olho para a arte que eu tanto admiro e estudo eu não tenho vontade de pintar como essas pessoas e não tenho tristeza pelo olhar genial de eu greco ou pela intuição extraordinária de Pollock ou Mondria eu apenas admiro isso porque não é um espaço que dialogue com a minha dor porém há outros espaços de criação que dialogam com a minha dor e mesmo naqueles espaços que eventualmente eu possa me sentir seguro quando há uma comparação quando estamos em algum processo comparativo não é tão fácil ouvir quando você está dando capacitação para professores tem 20 professores dando capacitação e aparece na avaliação a melhor aula foi a do outro professor e eu penso que bom que legal o outro estou alegre por ele inclusive muito mais jovem do que eu que bom que ele já conseguiu tão cedo que eu ainda não consegui o dia que eu conseguir só me alegrar com a vitória alheia especialmente de pessoas que não são tão próximas esse será o momento que eu terei crescido acho possível não é o que eu vejo mas acho possível o céu deve ser um lugar com menos gente do que o normal há uma piada que eu ouvi interessante que Madre Teresa ao falecer chegou ao paraíso e Deus na primeira noite encomendou pizza Madre Teresa comeu feliz na segunda noite chamou comida chinesa na terceira noite chamou um sanduíche teleentrega e Madre Teresa na quarta noite disse senhor não quero reclamar mas não dá para cozinhar e Deus ai detesto cozinhar para dois ou seja que provavelmente o paraíso é um lugar que tem Madre Teresa e Deus logo o inferno deve ser animado porque lá está todo mundo está todo mundo eu acho eu acho legal não ter inveja e acho uma boa meta acho apenas difícil mas eu acho que nós devemos estabelecer como meta inclusive outra questão Leandro concluímos chegamos no fim da fita desculpe pedimos desculpa para todos mas tem uma pergunta na internet? então passamos para a última pergunta da noite Leandro desculpe a fita ainda tem um pedaço a melhor de todas vamos lá boa noite professor boa noite queria em nome dos internautas agradecer e parabenizar pela sua fala recebemos bastante elogios aqui hoje e tem um comentário do professor Luiz que diz que em alguns momentos você ressaltou a idade como condição de experiência ao intenso conflito entre jovens e adultos nas suas relações sociais quer se colocar o jovem como o que pensa errado por conta de sua inexperiência a pergunta dele é quem inveja quem nesta relação? eu acho que ambos nós vivíamos um mundo gerontocrático um mundo em que os velhos tinham poder nas famílias e nas escolas esse era um mundo gerontocrático eu sempre lamento que tenha existido a minha existência desde 1963 até hoje tenha sido num momento de transição porque eu fui por exemplo aluno numa escola em que só os professores tinham razão e sou professor numa escola que só os alunos tem razão eu nunca peguei o lado bom dessas duas coisas eu nunca peguei acho que era muito melhor ser pai e professor há 50 anos do que hoje e é muito melhor ser aluno hoje o século XX fez uma inversão que nasceu com os movimentos de jovens em 68 mas nasceu também com uma novidade dada pelo mundo líquido do Zygmunt Bauman que é o fato de que nós temos hoje uma coisa absolutamente inédita é a primeira vez na história que os jovens tem o domínio de uma técnica que os velhos não tem há 200 anos os velhos sabiam o que plantar como pintar e como ser tudo e os jovens tinham que aprender como uma espécie de adultos estúpidos eis que os jovens hoje desde que nascem sabem mexer mais com iPad iPods e todas as máquinas e é um sinal de idade não saber quanto mais velho eu for mais eu vou ter um pequeno minuto de dúvida eu entrar numa escada rolante é natural os mais velhos tem um minuto de dúvida antes de pôr o pé na escada rolante porque a escada rolante surgiu depois deles todos os jovens nascem sabendo mexer em computador e esta é uma grande habilidade hoje então nós vivemos hoje uma efebocracia o poder dos jovens então eu diria que naturalmente todos que envelhecemos invejamos a juventude a beleza e o conhecimento dos jovens os jovens provavelmente invejam menos a velhice até porque os jovens provavelmente olham muito pouco para o mundo fora do deles mas talvez invejem o CPF dos mais velhos o CNPJ ou qualquer outra coisa a sabedoria valor que caracterizava a sociedade antiga hoje o que caracteriza a sociedade atual é a velocidade para postar no Instagram e como Instagram é sinal de juventude o resultado disso é que nós invertemos a cronologia com o conhecimento eu poderia datar isso de 68 com o non-senso de 68 é proibido proibir todo poder a imaginação trabalhador teu sindicato tem 100 anos você tem 25 ou seja esta efebocracia o poder da juventude ela se transformou hoje em tão universal que os velhos estão banidos da estética por exemplo das propagandas e os velhos estão banidos dos discursos e estão equiparados aos indígenas e incapazes ao estatuto da criança e do adolescente e do idoso equipara o idoso na prática um incapaz que deve ser preservado de tudo porque o coitado envelheceu num mundo que o aparelho inventado em abril está desatualizado em maio que falar de alguém que tem 70 anos que falar de alguém que fez curso da tilografia que sabe ler número romano e que tem relógio de pulso sinal claro de idade o que falar disso já que este é um mundo em que essas pessoas se atrapalham com o celular e quando ele toca ficam jogando pro ar como é que eu faço como é que desliga onde é o botão disso este mundo que Marx previu em 48 onde tudo que é sólido desmancharia no ar é um admirável mundo novo tomando a frase do Huxley mas este é um mundo em que acho que muito mais pelo menos sinto subjetivamente que nós que envelhecemos invejamos a juventude e traduzimos essa inveja com a única máscara que essa inveja pode ser aceitável pra nós os jovens de hoje não querem mais nada com nada no meu tempo é que a gente era feliz no meu tempo é que a gente sabia obedecer e lamentamos a juventude pra esconder o fato é doloroso o processo de não ser mais jovem e que eu gostaria de ser como Benjamin Button alguém que vai cada vez mais ficando com o corpo jovem e com a cabeça mais velha eu adoraria ter 50 anos com o corpo de 18 confesso a vocês isso mas infelizmente quanto mais minha cabeça progride mais meu corpo me diz adeus isto é uma vacina terrível e haverá um momento que a separação dele será total bom é com esse dado positivo otimista alegre e de futuro que eu me despeço desse agradável encontro muito obrigado obrigado é de alguém que vai pro inferno essas pessoas do flum ficaram rindo de apóstolo Paulo bom obrigado carnal por essa viagem essa comédia humana tão bem humorada até a pós-modernidade comédia humana é uma referência a Balzac e não a peça cômica é importante dizer muito obrigado e lembramos que na sexta-feira que vem continuando nessa série que discute os pecados capitais o historiador Luiz Estevam de Oliveira Fernandes com o tema Agula entre vícios e virtudes uma história de relação da humanidade com a sua alimentação portanto esperamos todos vocês para esse mais uma mais um pecado e gostaríamos de concluir a noite com um aplauso de agradecimento para o carnal obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto